Música Trabalhador de Moroan Atos Doloresin e Austrália, Halaicê, Sousi Sistema, Tamba Empresa, Nebefo Serviço, Basira, Contrato Rematona. A situação do Governo, Secretaria de Estado, Formação Profissional no Emprego, preocupa o trabalhador siranê, também o risco de que o trabalhador siranê tem um desastre para a Austrália, não foi o impacto para o ciracelo, nebe-reendete, ato arranca para a Austrália, também é a atuação do resenha, a atuação do atitude de aqui, remanerai. Também se for para a aproximação do trabalhador siranê e a família, não se for para a Austrália, não se for para a Austrália siranê, ato cancelar siranê visa proteção, ato fila mais timor-leste. Agora, a gente tem a atuação do trabalho, trabalhadores timor-lãs, Halaicê, Sistema. E agora, saí de uma guitarra, a gente preocupa, preocupa também a siranê, a movimentação durante a igreja, saí de uma coisa que acontece com a siranê, em cinco minutos, a gente tem a rua, 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 a gente tem a rua e a gente tem a rua, a gente tem a preocupação, a gente tem a aproximação, a rua, a人 Thank Jei e população, também a única solução são as famílias a rádio, a famílias não havia conven pongam para a fraternidade, em também a rainha E aí Então saídem que a me chamou, a me chamou a aproximação da família a comunhão, para contatos com N nueva UAN, N nueva Fiat, N nueva Serviço de Austrália, a Hot急 voluntária em fil yearno. Felizmente, e tem gente na rua, na zona comilancia, né, cê tones cancelou o nosso reunião em diferência, né, e cê fez difficultener a partir de middle-est. Agora, 301 pessoas, né, sem preocupação. Também tinha talked, saídem que acontece lá, e sei lá que estamos, vele, prejudicamos, né, mas cê deba. Trabalhador ciranei para o serviço em Austrália Molo Covid-19, mais Timor-Leste Diretor-Geral Cefope explica Trabalhador ciranei durante o serviço em Austrália Lacei lutasse para o Estado Não ouçam iraknei onde responde Para ciranei a necessidade Gasparinha de Souza, Adérito Simenez, GMN Obrigada